Os dois com o Cruzeiro, por enquanto São Paulo tá fazendo 3 a 2, Ricardinho, dominou, trabalhou no meio, Miller, tentou o giro, boa bola pro Fábio Júnior, bateu! Fábio Júnior do Cruzeiro! Todo mundo sabia que essa era a grande opção, bola no Miller, ele protege, espera alguém chegar, rola, e o Fábio Júnior fusila o goleiro Rogério, todo mundo sabia, mas é difícil parar o Miller nesse tipo de jogada, ele deu o passe pro Fábio Júnior marcar, 35 minutos, Fábio Júnior, camisa 18. Tudo igual! Um para o Cruzeiro, um para o São Paulo, o título continua com o São Paulo, mas segura agora a massa do Cruzeiro, o ímpeto do time! Um arremesso lateral pro time do Cruzeiro, aí o técnico Marco Aurélio, que tá se despedindo então do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari com um contrato de 2 anos e meio, está chegando ao time de Minas. Luiz Felipe Scolari vai ser o novo técnico do Cruzeiro, seja ou não campeão o Marco Aurélio da Copa do Brasil. São Paulo tá todo encolhido, o Marcelinho foi pra cima do Kleber, o Kleber passou, tentou segurar o Marcelinho. Casa Grande, agora há pouco você falou que o Marco Aurélio poderia ter se precipitado quando tirou os dois laterais. E o Levir agora, quando tira os dois atacantes, tira um volante e acerta o time na marcação. Aí tá fazendo o que manda o jogo? Tá fazendo o que manda o jogo, faltam 4 minutos pra terminar a partida, por isso que ele tirou o Sanderoschi do banco, você vê que ele colocou o Axel, mais volante, esperando uma situação como essa, de 1 a 1, de estar vencendo a partida pra poder se fechar. A tentativa é de segurar. Para o time do Cruzeiro, olha a bobagem, a falta! E em direção ao gol, pode pintar vermelho, Wright? Pode ou não, tem que pintar vermelho, é perfeito. Perfeito, não tinha o que fazer diferente, a expulsão foi, é em função dele ser o último defensor, o Rogério Pinheiro. O jogador cruzeirense tinha possibilidade de finalizar em direção ao gol, perfeito o árbitro, excelente arbitragem até agora do Carlos. Olha lá, vamos acompanhar. No momento em que ele é ultrapassado, ó, velocidade. O Giovani ia na cara do gol, quer dizer, não depende nem de ser o último ou o penúltimo, né, Wright? Tá indo pro gol o Giovani. Tá indo em direção ao gol, antes não tinha essa determinação da expulsão, agora não. É obrigado, olha lá, novamente, ó, é clara a intenção dele de não jogar, a possibilidade do Giovani era total, perfeito o Carlos Simão. Expulso o Rogério Pinheiro, pra botar um pouco mais de drama no tempero, na receita dessa decisão. Tá expulso o Rogério Pinheiro, 43 minutos. Ele não tem nenhuma pressa pra ir embora. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Embratel, 100%, só embratel. Saiu, enfim, o Rogério Pinheiro, e a falta vai ser cobrada. E saiu caminhando lentamente, esse é um desconto que o A tem obrigação de dar. 43,5. Tem essa ainda, quanto vende a créssimo, né? Até quanto tempo de jogo nós vamos? O Cruzeiro tem uma chance muito boa pra cobrança da falta. O Simon vai colocando a barreira, o Kleber fica ali de fiscal do Simon, fiscal da barreira. O Fábio Júnior argumenta com o juiz. A barreira não tá querendo obedecer o Simon. O Raí diz que ele tá certo, o Axel se pega com o Fábio Júnior. Agora o nervosismo tá à flor da pele de todo mundo. E a barreira tá muito à frente do que tem que ficar. E o Simon não tá conseguindo botar a barreira atrás. Tem pelo menos mais um metro aí pra ir pra trás da barreira. O Milha tá revoltado. Olha aí a barreira, ó. Muito à frente. Vem pra cobrança de falta. Giovani, bateu! Giovani, do Cruzeiro! O desespero de Rogério, a Alegria Mineira! Giovani, bateu falta! A bola me pareceu ter desviado. Veja, passa pela barreira. Passa no meio da barreira, o que é quase inaceitável numa barreira como essa. E vai pro fundo do gol do Rogério. Giovani, camisa 11. Dois para o Cruzeiro. Um para o São Paulo. São Paulo tenta reagir. Muda toda a história do jogo. Agora é o São Paulo que precisa de um gol! Salva Cleber em cima da linha! Volta o São Paulo. Belete cruza. Fica sensacional a decisão da Copa do Brasil. Era 1x0 e o São Paulo toma campeão. Precisava tomar dois gols pra perder o título. O Cruzeiro foi à luta e conseguiu. E agora o André salva e o Cleber completa. O salvamento cruzeirense. Teremos mais dois minutos de jogo. Vamos pra 47 minutos. Teremos, na verdade, mais um minuto, não é? Só agora foi mostrada a placa de dois minutos. Dois para o Cruzeiro. Um para o São Paulo. O Cruzeiro foi buscar com um gol de Fábio Júnior. Com um gol de falta de Giovani. E o Cruzeiro está levando o terceiro título da Copa do Brasil. E a história que estava mostrando naquele momento. Dois títulos para Minas e São Paulo, o estado. Estava indo para o terceiro. Mudou tudo. Três títulos estão ficando em Minas. Dois de São Paulo. Rio Grande do Sul é o grande vencedor da Copa do Brasil. Com cinco títulos. Três do Grêmio. Um do Internacional. Um do Juventude. E em 98, Cléber, o Cruzeiro perdeu o título com um gol no finalzinho contra o Palmeiras. Um lance bem parecido com esse. Só que naquela oportunidade, o Ozeias pegou a sobra do goleiro. E fez o gol a favor do Palmeiras. Hoje, o Cruzeiro aí vai conquistar o tri. A bola passando pela barreira e não dando nenhuma chance para o Rogério. Olha a reação do Marcos Paulo no momento em que o Giovani fazia o gol. Vai terminar o jogo. O Rogério não acreditou. Apita Carlos Eugênio Simo. Fim de jogo do Mineiro. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil do ano 2000. O Cruzeiro é tricampeão da Copa do Brasil. 93, 96 e ano 2000. Três títulos para o Cruzeiro. Três títulos para a Minas. Uma virada histórica de força de raça do time do Cruzeiro. E a equipe de Minas ganha o direito de voltar a Libertadores da América no ano de 2001. O Cruzeiro, que é bicampeão da Libertadores, tem a chance de voltar ao torneio sul-americano. Aqui com o Giovani, o herói do título. Giovani, como é que foi o gol, Giovani? A falta. A bola virou. Entrou. Graças a Deus. O gol para o meu pai. O gol se ajeitou para a cobrança. O que você pensou naquela hora? Porque a bola acabou passando no meio da barreira. Jesus. Abençoou mais uma vez. Eu fui fazer um pouco o título, graças a Deus. Aí o garoto, o Giovani, muito emocionado, correu aqui, bem perto da geral, para começar com os familiares deles que estão aqui assistindo o jogo. E conversar com o André, o goleiro, que nesse finalzinho ainda levou um belo de um susto ali, né? Todo mundo, né? Mas que vale a festa. Goleiro, cara! Olha essa defesa que fez o André, que não consegue nem falar, né? Isso já estava 2 a 1. Ele pegou essa bola e o Kleber tirou. É a festa do Cruzeiro. Uma festa aqui depois da Océsar. Ouviu o Fábio Júnior aqui, que fez um dos gols do Cruzeiro. Agora comemora um título aqui no Mineirão, uma festa bonita da torcida. E você entrou para fazer o primeiro. Ah, graças a Deus, né? Tive a felicidade de fazer o gol, hein? Acho que isso foi importante. Eu acho que a torcida não poderia sair daqui decepcionada, né? Eu acho que todo mundo, parabéns. E a torcida merecia esse título. Graças a Deus, não conseguiu dar eles. Aqui o atacante, Ozeias. Ele que não marcou o gol. Hoje é mais saído consagrado essa topa do Brasil, Ozeias. Todo mundo maior artilheiro com os seus 10 gols.